Far Cry 6 vem aí, uma série do Batman, filme secreto do criador de euforia. Tudo isso e muito mais hoje no Quebrando Notícias. Boa noite pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Quebrando Notícias, em que eu falo as principais notícias da semana, pelo menos que eu mais quero falar. Então se você não é inscrito ainda no canal, assina aqui embaixo e deixa um like que isso me ajuda bastante. Vamos para as notícias. Games. Lembra que na semana passada no Quebrando 02, eu falei sobre o Giancarlo Esposito estar envolvido com um jogo grande? Então, a Far Cry 6 saiu, meio que vazou na real, a imagem, a arte do jogo em que está ele. E aí ele vai ser o Anton, que vai ser o vilão desse jogo, que tem previsão para ser lançado em fevereiro de 2021. A gente vai saber mais sobre o jogo na Ubisoft Ford, que vai ser no dia 12 do set, então vai ser amanhã. E aí se tiver alguma coisa legal, eu volto e comento na semana que vem. Mas isso só mostra que o agente do Giancarlo Esposito está trabalhando muito e é sempre para fazer vilão. Porque é o Gus Fring, o Moff Gideon, o cara do The Boys e agora o Anton também do Far Cry. Inclusive já começou-se uma teoria de que o molequinho que aparece junto com ele na arte é na real o Vaz Novinho. Será? SÉRIES Ontem, no dia 10 de julho, a Viary deu uma notícia falando que a Warner encomendou uma série spin-off de The Batman, o filme que está sendo dirigido pelo Matt Reeves, que ainda está em processo de gravação e tem o lançamento previsto para outubro de 2021, a série ia se passar nesse universo compartilhado junto com o filme do The Batman e se focando especificamente na polícia de Gotham. O que, por um lado, eu acho muito bacana para ver quais caminhos eles podem seguir com uma série que está dividindo o universo sim com o Batman da DC nos cinemas. Porque aquela série que saiu do Gotham, que se chama Gotham também, que a gente tem o Jim Gordon e tal, ela ficava muito presa dentro de si e aí no final das contas era meio que a série do Batman sem o Batman, mas ao mesmo tempo que tinha o Batman e no final acabou tendo o Batman de qualquer jeito. E eu sinto que você tendo o principal, que seria o Batman do Robert Pattinson, e você tendo essa série meio que lidar com o cotidiano, com os crimes mundanos, com a corrupção dentro da polícia, pode ser muito interessante, ainda mais se a gente levar em conta que eles podem trazer o Jim Gordon do Jeffrey Wright para dentro da série. O Matthew Reeves, que assinou um contrato de exclusividade com a Warner Media, com a Warner Bros., ele vai ser o produtor da série e vai ter como roteirista o Terence Winter, que é um velho colaborador da HBO, já tendo trabalhado com Sopranos, com Boardwalk Empire, com Vinyl, além dele ter sido indicado ao Oscar pelo roteiro de O Lobo de Wall Street. Então, há potencial aí dentro dessa mistura, pode ser aí algo muito bom, mas ao mesmo tempo, eu entendo que eles estão querendo seguir o caminho que a Marvel está seguindo com o MCU agora, nessa nova fase, em que tem os filmes, aí tem as séries, aí está tudo ligado, eles podem seguir por algo nesse caminho, mas ao mesmo tempo é meio bizarro, porque o filme do Batman não faz parte desse universo da DC, aí você vai ter uma série que se passa nesse universo, mas tudo isso que você está assistindo não faz parte desse universo que aparentemente eles estão querendo trazer de volta. Então, ao mesmo tempo que eu acho muito legal, ainda assim é meio confuso, mas ainda assim eu fico ansioso para assistir. E para fechar o vídeo em filmes, a notícia que eu mais me empolguei nessa semana foi que o Sam Levinson, que é o criador de Euforia, ele filmou em segredo um filme com a Zendaya e o John David Washington, e o filme se chama Malcom e Mary, já foi filmado e ele tem uma vibe de história de um casamento, o que já me deixou ainda mais empolgado. Dando um contexto para vocês, no dia 16 de março, a HBO ligou para o Sam Levinson, o criador de Euforia, e falou, ó cara, a gente vai parar as gravações da segunda temporada por causa da pandemia, é isso. E aí a Zendaya depois ligou para o Sam Levinson e falou, ó cara, e aí, você consegue escrever e dirigir um filme aí durante esse período de pandemia? O Sam Levinson foi, escreveu um roteiro em seis dias, e ele conseguiu a aprovação de diversos sindicatos da indústria lá de Hollywood, entre eles o SEG, que é dos atores, e o DEG, que é dos diretores, seguindo uma série de protocolos bem restritos para conseguir gravar esse filme. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para a matéria do Deadline, mas lá tem todos os tópicos que eles seguiram de protocolos, de restrições, de cuidados, e é sério, é muita coisa. Entre algumas que eles tinham que fazer, tinha todo um período, durante a quarentena, antes deles começarem a filmar, como que eles ensaiaram durante o período de gravação, como que tinha que ser feito, os próprios atores que se microfonavam, eles que vestiam as próprias roupas, não tinha tipo, o cara responsável pelo microfone, não tinha a pessoa responsável pelo figurino, não. Eram os próprios atores que tinham que fazer muita coisa, dentro dos cenários das gravações tinha que ter muito pouca gente, e isso é muito interessante, porque recentemente, eu lancei um podcast junto com a Nathalie, o Tênis Verde, falando sobre a indústria do entretenimento pós o período da pandemia, e é assim que a gente gravou, saiu uma notícia dessas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também, o link pra você escutar o podcast, escutar esse episódio, que tá bem legal, mas é muito curioso, é muito interessante ver justamente, como que eles conseguiram gravar esse filme em segredo, e as filmagens duraram de julho, dia 16, 17 de junho, até dia 2 de julho, foi um período curto de tempo, foi gravado e provavelmente agora está em processo de pós-produção, que seria edição, correção de cor e tudo mais. Mas eu fico muito empolgado pra ver esse filme, Malcol e Marie, ou Mary, não sei qual vai ser o dos dois, vai ser com esses dois personagens, interpretados pelo David Washington e pela Zendaya. E ele não tem nem data de estreia, e nem lugar de lançamento, não sabemos se vai sair no cinema, se é que um dia os cinemas vão voltar a abrir, ou se vai pra alguma plataforma de streaming, de preferência uma que tenha no Brasil, por favor. E é isso pessoas, esse é o Quebrando as Notícias dessa semana, qual dessas notícias mais te empolgou, qual que você quer saber mais, o que será que aguardará semana que vem, eu também não sei, mas se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, clica na bolinha aqui do lado pra se inscrever e não perder nenhum dos próximos vídeos, deixa um like que isso me ajuda bastante a continuar trazendo esses vídeos para vocês, e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Beleza gente, até o próximo vídeo então, tchau!